Beleza Tranquilo, boa noite a todos Vem aqui em nome do CRBio6 Congratular com todos os presentes Que estão aqui nessa sala virtual Esse mundo virtual ao qual nós agora Estamos tão intimamente ligados Por força do destino E também pelas oportunidades Especialmente essa que a gente está podendo Nesse momento trazer profissionais Lá da região sudeste do Brasil A conversar conosco sobre o manejo Da fauna silvestre em situação de risco Hoje, aqui, nós temos a nossa sala Tiago, boa noite, Tiago Boa noite E temos também a Isabelle Que eu vou apresentar ambos inicialmente Isabelle, boa noite Boa noite Tudo beleza? Então, vou apresentar aqui ambos E passar a palavra O Tiago França Malpigue Santos Ele é biólogo da Secretaria de Meio Ambiente Da Estância Balneária Do município de Peruíbe, lá em São Paulo Onde ele desenvolve atividades técnicas Associadas às demandas de gestão ambiental Do município Com ênfase tanto no manejo de fauna em círculo silvestre Como uma atividade que a gente chama De resgate de fauna Concomitantemente a isso Realiza atividades de fiscalização E monitoramento ambiental E arborização urbana Utiliza das técnicas de geoprocessamento E censuramento remoto Aplicadas à análise ambiental Atualmente, o nosso colega Tiago França Ele é membro da equipe técnica Da sala ambiental de operações No âmbito do projeto De desenvolvimento sustentável Do litoral paulista Conhecido lugarmente como PDSLP Seja bem-vindo, Tiago Obrigado, é um prazer E vou também aqui apresentar Já na sequência A nossa colega Isabelle Corrales Nunes Que ela é formada Pela Universidade de Santa Cecília Atuou entre os anos de 2000 e 2021 Com o manejo da fauna cativa E com a educação ambiental No aquário de Peruíbe Uma das fundadoras Do Instituto Ambieco Atualmente, a Isabelle Ela coordena as atividades De manejo dos setas Jureia Peruíbe E ela é conselheira Dentro do Conselho De Defesa do Meio Ambiente No município de Itanhaém Onde também ocupa a cadeira Na Câmara Técnica de Educação Ambiental Do Conselho Construtivo Da Estação Ecológica Jureia Itatins Boa noite novamente Seja bem-vindo, Isabelle Boa noite, obrigada Boa noite a todos Eu não vou quebrar protocolos A gente sempre coloca Primeiras-damas Mas hoje Por um acordo geral Que nós fizemos Antes do início dessa live Eu vou abrir a palavra Para o nosso amigo Tiago Malpigue Para que ele possa começar Sua apresentação E posteriormente a Isabelle Ok? Tudo certinho? Então, Tiago A palavra é sua Seja bem-vindo ao CRBio 6 Tá ótimo, Rogério Muito obrigado Eu vou iniciar O compartilhamento da tela aqui Tá ok? Então vamos lá Bom, já fui apresentado Meu nome é Tiago Malpigue Eu deixo o e-mail E o contato aqui embaixo E vou dividir a palestra hoje Com a minha colega Isabelle Tá? Eu vou falar No primeiro momento aqui Sobre as atividades De manejo in situ Pela Secretaria de Meio Ambiente No segundo momento Ela vai mais para a parte Do Centro de Triagem de Animais Silvestres Tá? Bom, é um estudo de caso Mas ele será muito mais descritivo E exploratório do que analítico Visto que a gente tem pouco tempo De coleta de dados Com rigor metodológico Os dados que eu vou apresentar Eles estão de setembro de 2021 Até hoje Até junho Tá? Então a gente nem completou Um ano ainda De coleta de dados Por isso que Não chegamos numa etapa analítica Mas quando eu vi Essa iniciativa do CRBio Eu me perguntei Do por que não participar Achei que era Uma iniciativa maravilhosa Do conselho Que fortalece a profissão E nos dá também A oportunidade De compartilhar um pouco Dos nossos erros Dos nossos acertos E da experiência Que a gente está tendo Aqui em Peruíbe Então na verdade Hoje a gente tem Muito mais perguntas Do que respostas Mas de qualquer forma Acho que é uma oportunidade legal De conversar com vocês Tá? Então inicialmente Visto que a gente está Um pouco distante Dos nossos colegas Do CRBio 6 Nós estamos aqui No litoral do estado de São Paulo No litoral sul Do estado de São Paulo Estamos inseridos No bioma Mata Atlântica No sistema Costeiro Marinho Então Peruíbe É um município Aqui na região Imediata de Santos Próximo a Itanhaém Estamos a cerca De 140 km Da capital Do município De São Paulo Tá? Então Essa é a localização Do município De Peruíbe Inserido no bioma Mata Atlântica Tá? E pessoal Antes de eu falar Dos nossos dados Referentes Aos resgates De fauna Eu vou dar uma Contextualizada De uma perspectiva Mais de Ordenamento Territorial Ecologia Da paisagem Só pra gente entender Em que contexto Que a gente trabalha Com as situações De risco Envolvendo fauna Tá? Então nós temos aqui Em área Em área 326 km² E uma população Estimada Para 2021 De 69 mil Habitantes Tá? A gente já consegue Ver nessa imagem Que a gente Tá inserido Aí num Relativo Contínuo Contínuo De Mata Atlântica Eu vou mostrar Pra vocês Um pouquinho Mais de como Que a paisagem No nosso município Porque isso Tá diretamente Relacionado Com as ocorrências Envolvendo fauna Tanto se deslocando Na paisagem Quanto utilizando O ambiente urbano Transitoriamente Como local de passagem Abrigo Ou em busca De alimento Então a Mata Atlântica Não é Algo homogêneo A gente tem Uma heterogeneidade Grande Da perspectiva De ecorregiões Ou de subregiões Biogeográficas Nós estamos Na região Da Serra do Mar A gente tem Várias unidades De conservação Aqui na região Incluindo o Parque Estadual Da Serra do Mar O Mosaico De unidades de conservação Jurei Tatins Então é um grande Fragmento Apesar de Nem tanta Conectividade Mas é um grande Fragmento da Mata Atlântica Remanescente Se a gente for ver O domínio Mata Atlântica Aqui à esquerda E algo aproximado Da situação real Aqui à direita A gente já percebe Aqui no litoral Do estado de São Paulo Nessa região Sul-sudeste Do estado de São Paulo Essa relevância Dos remanescentes De Mata Atlântica Então a Mata Atlântica Do que é A área de aplicação Da lei federal Da Mata Atlântica A gente tem Uma situação real De fragmentos Pequenos Com perda De conectividade Então isso tem Um impacto direto Na perda De hábitos E o modo como A fauna Interage Com o ambiente Antropizado Isso é bastante importante Porque à medida Que as ocupações Humanas Elas se expandem Desordenadamente Isso gera Mais mosaicos Na paisagem E as populações De fauna Estão mais em conflito Em situações de risco No ambiente urbano Aqui é o município De Peruíbe Então qual que é A nossa situação Nós temos Aqui à esquerda Eu estou mostrando Para vocês Como que é A Mata Atlântica Aqui no município Hoje 80% Aproximadamente 80% Do território Municipal É coberto Por vegetação Nativa Por fitofisionomias Aqui eu estou Utilizando a legenda Preconizada Pelo IBGE No Manual de Caracterização Da Vegetação Então a gente tem Na planície costeira A floresta Ambrófila Densa de Terras baixas Que na verdade São aquelas Formações De restinga Lá da resolução Conama 7 de 96 E a gente tem também Na parte mais De relevo Onde temos A escarpa Do mar A Serra da Jureia Algumas colinas Morros Morrotes A floresta Ambrófila Densa Mata de encosta Mesmo Além de Formações Pioneiras De influenciar Fluvio marinho Como os manguezais E outros Ecossistemas Associados Nesse mapa Da esquerda Então a gente percebe Que a parte branca Na região Mais central Aqui do município É o que corresponde A classe De uso Antrópico Onde a gente tem A infraestrutura Urbana Aqui à direita Esse polígono Amarelo É o perímetro Urbano do município Definido pelo Plano Diretor Então vejam Que a gente tem A área urbana A gente encontra Na área urbana Um mosaico Da paisagem De infraestrutura Urbana E de remanescentes De fitofisionomia Nativa Principalmente De restinga E o modo Como a cidade Cresce Como a cidade Se expande Está diretamente Associada No nosso caso Na realidade Do nosso município Com supressão De vegetação Portanto Com perda De área Com perda De hábito Para as populações De fauna Silvestre Aqui é um pouco E ela vai Avançando Para cima De áreas Florestadas É importante Essa contextualização Para que vocês Entendam Qual que é A situação De fauna Que a gente Encontra Aqui Aqui eu mostro Para ter uma ideia Disso Isso aqui é No perímetro Na nossa área urbana Isso aqui é Parte da nossa área urbana Então a gente tem Alguns loteamentos A gente tem Vias de grande circulação Tem uma estrada Que corta o município E o que a gente vê Nessa imagem da esquerda De 2001 Vários fragmentos Florestais Correto Então a gente tem Aqui loteamentos Que foram aprovados Há muito tempo atrás Mas não foram Implantados E aí as pessoas Vão ocupando Esses lotes Muitas vezes Sem os procedimentos De autorizações ambientais E por meio De desmatamento Isso tem a ver Com a perda de área Essa fauna Que existe Nesses fragmentos Na nossa área urbana Ela vai perdendo área E ela vai aparecendo Na casa das pessoas Vai aparecendo Nas vias públicas E aí que a gente tem As situações de risco E situações de conflito Que demandam uma ação Do poder público E das instituições Para garantir proteção E bem-estar A esses exemplares Da fauna silvestre Uma outra imagem Mostrando uma evolução De 2011 Para 2021 Aqui são dois contextos Que eu queria mostrar Para vocês No lado esquerdo Da imagem Eu acho que dá Para ver o meu mouse Aqui A gente vê Que para 2021 Teve total Supressão Dessa vegetação E a implantação De um loteamento Isso aqui se deu Por um processo Legal A implantação Desse loteamento Por um processo Dentro da lei Que envolveu Provavelmente Laudos de fauna Envolveu Contemplou Ações Medidas mitigadoras Etc Mas grande parte Do município Evolui Como está sendo Mostrado Nessa parte Aqui A direita Essa supressão De vegetação A direita Ela se deu De maneira Ilegal De maneira Irregular São invasões Então aberturas De vias De modo Ilegal E ocupação Irregular Então a gente Se preocupa Com a fauna Não só Do ponto De vista Da supressão De vegetação Ilegal Mas também Pela via Autorizada Porque a gente Tem uma exigência No estado de São Paulo De laudos De fauna Em área urbana Em estágio Sucessional Médio e avançado De mata atlântica Só quando a área Tem mais do que 2 mil metros quadrados Então áreas Inferiores a isso Não contemplam Laudo de fauna Então essa fauna É afugentada E ela vai Ou para os fragmentos Comanescentes Ou para a área De infraestrutura Urbana Só que são fotos Do nosso município Também Então a gente Tem aí Na área rural No intenso processo De ocupação Desordenada Expansão Das ocupações Regulares Devolvendo Desmatamento E consequentemente O impacto direto Na fauna silvestre Bom Quanto aos resgates Pessoal Eu vou definir Mais para frente Exatamente o que Eu quero dizer Aqui com resgate De fauna Para vocês entenderem A diferença Desse termo No âmbito De um licenciamento Ambiental E no âmbito Que a gente está falando Aqui do manejo Em situ Mas de setembro De 2021 Para o momento presente Junho de 2022 Nossa equipe Da Secretaria De Ambiente Fez 127 resgates Então são 127 animais Que a gente Acabou intervindo Eu vou explicar Por que eu considero Esse número Alto Porque a nossa Estrutura É muito limitada Então a gente Considera Um número Bastante relevante Nesse intervalo De tempo Como que a gente Está organizado Secretaria De Meio Ambiente Em Peruíbe Na verdade Ela só passa A existir Em 2018 Então antes De 2018 Nós tínhamos Um departamento De Meio Ambiente Subordinado A Secretaria De Obras Então apenas Em 2018 Que surge Um órgão De primeiro escalão Ambiental Na administração Municipal Isso também Historicamente Tem uma Uma relevância Importante Hoje a Secretaria De Meio Ambiente É composta Por três Departamentos A gente tem Um departamento De Meio Ambiente Do qual eu faço Parte Aí temos Um departamento De Proteção À Vida Animal Que foi incluído Recentemente Em 2022 E um departamento De Agricultura Pesca E Abastecimento Bom O departamento De Proteção À Vida Animal Está mais vinculado A ações Com animais domésticos Controle populacional Proteção Em bem-estar De animais domésticos A pauta De Fauna Silvestre Fica Sobre O departamento De Meio Ambiente E qual que é A nossa estrutura Lá Nós temos Um diretor Temos dois biólogos Um efetivo Que sou eu E um biólogo Temporário Por meio De processo seletivo Um técnico Em meio ambiente Temporário Um agente Administrativo Efetivo E um estagiário Então a estrutura Permanente Do ponto de vista Técnico Na verdade É só Um biólogo A gente está Aguardando Um concurso Para ver se dá Mais amparo De atuação Para nós aqui Então é com essa estrutura De servidores Que a gente Desempenha essas ações Lembrando que a gente Não faz só resgate De fauna A gente faz uma série De outras atividades Por isso que a gente Considera aquele número Um número representativo Diante das nossas limitações A gente vai falar Um pouquinho mais disso A gente tem uma série A gente tem um prédio próprio Que é No departamento De meio ambiente A gente está Numa área Numa quadra Onde tem um fragmento Florestal Tem um espaço Mas lembrando Que a gente não recebe Animal A gente não recebe Animal A gente não Mantém animal Cativo ali Essa parte Do manejo Exito Fica Com os setas Atualmente Centro de triagem Que a Isabelle Vai apresentar E é uma grande conquista Para o município De Peruíbe E eu vou explicar Um pouquinho mais Por que Equipamento Como que a gente Desempenha essas atividades Esse equipamento A gente foi conquistando Pouco a pouco Ao longo do tempo Apesar de ser pouco Equipamento A gente cuida dele Com muito zelo Porque é o que Nos permite Atuar Então a gente Basicamente Atua ali Com Aqui na imagem À esquerda A gente tem Pussas, cambões Ganchos repetológicos Luvas de raspas De couro Botas Algum equipamento Pessoal também De cada servidor Que a gente Emprega A gente tem Caixas diversas De transporte Dos animais E um veículo 4x4 Então a estrutura Que a gente trabalha É essa Tanto do ponto de vista De recursos humanos Que eu apresentei Anteriormente Quanto do ponto de vista De equipamentos E aí a gente tem Obviamente Sucesso Na maioria Dos grupos Animais Mas obviamente Alguns animais A gente não tem Equipamento Para lidar Mas também Temos corpo de bombeiros Polícia militar Ambiental E eu vou falar Um pouquinho Como que é a nossa Interação Com esses outros Órgãos Um pouco Para frente Então pessoal Se a gente olhar Para uma cidade Qualquer Eu coloquei Esse slide Para fazer uma Reflexão Apesar Que pode parecer Um pouco Confuso De início Mas tenta acompanhar O meu raciocínio O conjunto de espécies Da região A priori Ele é determinado Pelo bioma Onde a cidade Está inserida Pela ecoregião Ou seja Pelo conjunto De espécies Que ocorrem Na região E aí dependendo Dependendo das características Dessas espécies Dependendo das características Do ambiente Em si A gente tem Um primeiro filtro Quanto às espécies Que potencialmente Vão ocorrer Na cidade No ambiente Antropizado E aí Tem um segundo filtro Nisso Que está relacionado A interação Entre as espécies Por exemplo Uma dinâmica Predador-presa As próprias características Da cidade Do modo como A cidade se consolidou E também fatores Socioculturais Que vão exercer Esse segundo filtro Para determinar Qual é o conjunto De espécies locais Que vão persistir Na cidade Abrangendo tudo isso A gente tem instituições Governos O ordenamento jurídico A governança E com quem Que a população humana Da cidade Interage de fato É com o conjunto De espécies locais Que persistiram No ambiente urbano Isso gera Uma resposta Quanto às atitudes Porque as pessoas Podem experimentar Relações positivas E podem experimentar Relações Conflituosas E essas experiências Desdobram Em atitudes Que vão influenciar As decisões Que são tomadas Do ponto de vista Político Do ponto de vista De decisões De manejo Decisões de gestão Das administrações públicas E que por sua vez Vão influenciar O modo como Aquelas populações De animais Persistem ou não Na cidade Então a gente vê Que não são só Fatores ecológicos Ambientais Mas a gente tem Um componente Sociocultural Bastante importante Que influencia No modo como A fauna É percebida No ambiente urbano E aí que entra Uma janela De oportunidade Para a educação Ambiental A gente vê claramente Que existem grupos Animais Que são menos tolerados Outros grupos Animais Que são melhor Tolerados Nas cidades E aqui em Peruíbe Como que a gente Entende essa fauna Entre aspas Urbana Essa fauna Que ocorre Aqui nas cidades A gente pode pensar Na fauna doméstica Naqueles animais Que vivem Em estreita dependência Com as relações Humanas Divergem Daquelas espécies De origem Que originou E Então eu mostrando Um gato Com esporotricose E na outra imagem Alguns cães Na praia Com o slogan De proteja As aves costeiras Porque A fauna doméstica Ela interage Também com a fauna Silvestre E com as populações Humanas A esporotricose Ela tem Um potencial Zoonótico Inclusive De seres humanos Contraírem Essa infecção Os gatos Predam Vários exemplares De aves De lagartos De anfíbios Levam esses animais A óbito Existe um impacto Então nessa população Errante Dessa população Feral De animais domésticos Assim como Os cães Nas praias Geram impacto Nas aves costeiras Nas aves limícolas Que usam Algumas extensões De praias Não urbanizadas Aqui no município Para descanso Esse é um componente Fauna doméstica A gente tem um componente Fauna sinantrópica Nociva E aí a gente pode pensar Nas definições Que vem normativas Mesmo Lá da instrução Do IBAMA 141 A gente pensar Nas espécies Que usam as cidades Seja transitoriamente Ou não Como local de passagem Ou obtenção De recursos Existem algumas espécies Que podem causar Algum prejuízo Do ponto de vista Econômico Ambiental Ou ter algum interesse Epidemiológico Então A gente chama isso De fauna sinantrópica Nociva E aí a gente tem A fauna silvestre Que nativa Ou exótica Ou invasora Então pensando Em fauna silvestre Exótica Invasora A gente tem Não muito problema Aqui no município Claro A gente tem alguns animais Como o escargot africano A catina fúrica Algumas espécies De saguis Que não ocorrem naturalmente E animais Que são exóticos E apreendidos No âmbito Da atuação De polícia militar Ambiental Mas onde nós Estamos nos referindo Aqui em manejo Da fauna silvestre E situação de risco Nós estamos nos referindo A nossa atuação Na fauna silvestre Nativa Então a fauna Fauna doméstica A gente tem O departamento De proteção A vida animal A fauna sinantrópica Nociva A gente tem Os órgãos De vigilância Em saúde Unidades de vigilância Em zoonoses Então a gente Faz o resgate E a destinação Dos exemplares Da fauna silvestre Nativa Aqui eu sei Que é bastante texto Mas é importante Achei importante Colocar Para a gente entender Algumas definições No estado de São Paulo A gente tem Uma resolução Da secretaria estadual Resolução SMA Hoje cima É a secretaria De meio ambiente Hoje é a secretaria De infraestrutura E meio ambiente Do estado de São Paulo Resolução SMA 36 De 2018 Que define O que é manejo De fauna silvestre In situ Tem esse textão Grande aí Mas tem um destaque Para o termo Resgate ali De modo geral O manejo De fauna silvestre In situ É qualquer ação Que interfira Num exemplar Da fauna silvestre Em vida livre E essas intervenções Elas demandam Obtenção de uma autorização Uma autorização De manejo de fauna Que tem que ser obtida Junto ao estado A gente olha Que tem algumas exceções Incluindo órgãos Como o nosso E a gente pode pensar Em resgate De várias formas também Tem várias definições Para esses termos Eu coloquei duas aqui Uma da instrução Normativa do IBAMA E uma da resolução Da secretaria de meio ambiente Então vamos ver lá A primeira definição Captura ou recolhimento Por autoridades competentes De animais silvestres Em vida livre Em situação de risco Ou que estejam Em conflito Com a população humana Então perceba Temos duas situações Aqui já taxativas Para a ocorrência Desse resgate Situação de risco Ou conflito Com a população humana A resolução Da secretaria estadual Traz uma definição Similar Resgate de fauna silvestre É então O manejo De fauna silvestre In situ Com o objetivo De remover indivíduos Da fauna silvestre Feridos Debilitados Ou quando Em situações De risco Então quando a gente fala Resgate de fauna Nesse contexto Da nossa apresentação Não é aquele resgate Do licenciamento ambiental Por exemplo Onde vai ter Uma supressão De vegetação E as equipes Estão lá preparadas Para fazer O afugentamento Dos exemplares Recepcionar Esses exemplares Triar É uma situação Na qual Os animais Estão transitando Aqui na paisagem urbana E existem situações Conflituosas Situações de risco E a gente Atua Com o objetivo De garantir Proteção E bem-estar E o retorno Desses animais Da natureza Tudo bem? Então Situação de risco Toda e qualquer Exposição a perigo Que possa comprometer A integridade física De indivíduos Da fauna Ou de populações Humanas E aqui em Peruíbe Tem alguns exemplos Clássicos Então a gente tem Conflitos com animais Domésticos A gente tem Conflitos com populações Humanas Existem situações De colisões De aves Que colidem bastante Animais atropelados Animais que são Apreendidos Em diligências Policiais E temos também Animais que se deslocam Nessa paisagem urbana Seja a procura De alimento A procura De abrigo A gente tem Algumas espécies Mais generalistas Assim O de Delfisaurita Por exemplo Que a gente chama Aqui de Saruê Ou Gambá É um exemplar Uma espécie Que ela já está presente Na cidade de maneira Mais consolidada Então ela não está Transitoriamente Na cidade Muitos indivíduos Já nascem No ambiente urbano E temos alguns Grupos de animais Que acabam Aparecendo na cidade Por perda de área Mesmo Pressão de vegetação A cidade vai Crescendo de maneira Não planejada Desordenada Por meio de desmatamento Esses animais Vão perdendo Ara Bichos preguiça Muitas vezes Tentam atravessar Fragmentos Aqui a gente encontra Eles nas vias públicas Por exemplo Vou mostrar mais pra frente Pra vocês As imagens Então a gente Definiu ali Situação de risco Que é um dos componentes Que ampara A ação de resgate E situações De conflito Também O que a gente comentou Naquele slide Que tinha aquele fluxograma Alguns animais São mais E outros menos Tolerados Pelas populações A gente pensar em serpentes Serpentes São sempre quase mortas Aqui também tem Muitas pessoas Que vão maltratar Os gambazinhos Dos saruês Confundem com ratazanas Tentam levar esses animais A óbito Então a gente tem Lesões Injúrias diversas Pessoas que caçam Capturam Ou praticam Maus tratos Incômodos Diversos Então a gente recebe Vários acionamentos De pessoas incomodadas Que os animais Estão no forro Da casa Ou estão Utilizando a área externa Consumindo a ração Dos animais domésticos Cursando no Resíduo humano No lixo Entre aspas E temos também Situações que envolvem Doenças Agravos à saúde E impactos econômicos Aqui a gente não tem Muito problema De dano ao patrimônio Ou impacto econômico Se a gente pensar Impacto econômico Em áreas de produção Rural Pecuária A gente vê que A fauna silvestre Pode interagir De maneira a gerar Mais impactos econômicos Em alguns locais Da América do Norte Por exemplo A gente tem algumas espécies Que causam danos A veículos Danos à propriedade Mesmo A gente não tem muito Isso por aqui Bom Então Como eu comentei Com vocês Esse resgate Ele ocorre Nas situações De risco Caracterizado Ou de conflito E eu mencionei Que a polícia ambiental O corpo O corpo de bombeiros Esses entes Todos Eles não precisam Obter do Estado Uma autorização Para manejo In situ Da fauna silvestre Naquelas duas situações Nas situações De risco E nas situações De conflito Eles podem Simplesmente Desempenhar Essa atividade E se recomenda Que eles mantenham Registro Das atividades Isentas Com informações Contra a identificação Taxonômica Data Local Preferencialmente Com componentes Geográficos E qual foi o destino Desses indivíduos Mas qual que é a realidade Aqui A realidade aqui É que vamos usar Esse slide de exemplo Polícia militar Ambiental A gente tem a polícia Militar Ambiental Também com Uma limitação De viaturas De equipes E com uma grande Demanda de diligências Policiais Então é óbvio Que alguém Em algum momento Pode acionar A polícia militar Para tirar uma serpente Do quintal E essa resposta Não ser imediata Isso também acontece Com o corpo de bombeiros Aqui no município A gente não tem Uma guarda civil Especializada nisso A Secretaria Municipal De Saúde Tem suas limitações Também Assim como nós A Secretaria de Ambiente Mas a gente percebeu Que de todos esses Zens E isso Não estou querendo Parecer Prepotente Em dizer isso Mas a gente entendeu Que dentre esses Entes nós temos Uma boa capacidade De resolução Tanto do ponto de vista De capacitação técnica Para fazer Ali o manejo Dos animais A contenção A captura Do transporte Quanto para selecionar O destino do animal Se vai ser encaminhado Para um centro De triagem Se é possível Fazer uma soltura Então a gente Decidiu Pensar aqui No município Em consolidar Um plano de ação Integrado E um plano de comunicação Entre esses entes Dispensados De autorização Que é o nosso objetivo E é por essa razão Que a gente está aqui Compartilhando Essas experiências Com vocês Vocês vão entender Um pouquinho mais O que a gente fez Falamos Poxa Vamos tentar juntar Porque esses órgãos Aqui Todos eles Vêm fazendo Resgate de fauna Mas de maneira Sem comunicação Entre si Sem planejamento Sem muito Critério técnico A gente falou Vamos tentar Amarrar tudo isso Conversamos Com o pessoal Do Instituto Ambieco Que hoje Opera os CETAS Que a Isabelle Representa aqui Nessa apresentação E pensamos Em fazer Alguns ofícios Com alguns Questionamentos Para tentar fazer Um diagnóstico Desses entes E aqui tem Algum exemplo De algumas perguntas Que fizemos Bom Qual a equipe técnica Disponível Para atuar Nessas ocorrências De resgate Essas equipes Possuem treinamento Quais os equipamentos Disponíveis Tem veículo Não tem veículo Nessas ocorrências Que esses órgãos Atendem Existe um controle De dados Quais são as informações Que eles coletam Quais são as principais Dificuldades Que eles encontram Como que eles entendem Do papel Da própria instituição Frente a essa demanda A ideia Com essas perguntas Que a gente mandou Para a Polícia Ambiental Para o Corpo de Bombeiros Para a GCM É obter um diagnóstico Da realidade Desses entes Para que a gente Consiga ter ali Uma tabela Uma planilha Onde a gente saiba Qual que é A potencialidade E a fragilidade De cada ente Para que aí Numa segunda etapa A gente consiga Fazer uma intervenção nisso Seja por meio De uma capacitação técnica Onde a gente vê Que o órgão Pode fazer resgate Mas não tem nenhum profissional Ali Que saiba fazê-lo A gente vê Quais são os equipamentos Que os outros entes têm Para que nesse plano De comunicação Às vezes a gente pode ser Acionado para o resgate De um animal Vamos supor De uma capivara E a gente consegue Olhar nessa planilha E ver quem é Que tem uma caixa De tamanho apropriado Quem é Que tem uma capacidade Apropriada E nesse plano De comunicação A gente articular As ações Com qual objetivo? De dar uma resposta Imediata O que a gente pretende É que a gente evolua Aqui no município Para cada vez mais A gente dar uma resposta Imediata Ao acionamento Para que a gente Garanta que o animal Ele vai ser Tirado daquela situação De risco E vai ser dado A ele Um destino adequado Garantindo produção E bem-estar A esse animal Tá? Esse É um exemplo Então A gente iniciou Esse plano De comunicação Em Setembro De 2021 A gente está Com 33 participantes Ali Então a gente tem Um grupo No WhatsApp E temos uma planilha Onde cada ente Tem um representante A gente tem ali O cargo Tem o e-mail Um telefone genérico Um telefone de emergência Então cada membro Desse plano de comunicação Sabe que em algum momento Ele pode ser acionado Tá? Para alguma demanda De resgate de fauna Isso já facilita Muito a comunicação Então aqui a gente tem Representantes Da Secretaria De Meio Ambiente Do Instituto Ambierco Que coordena Que faz a gestão Responsável pelos CETAS Polícia Militar Fundação Florestal Que administra Várias das unidades De conservação Que ocorre no município Corpo de Bombeiros Enfim A gente fez Essa amarração Aqui com atores Que a gente identificou Nesses entes Tá? E é um grupo Que tem tido Bastante sucesso Também Bom Outro objetivo Nosso Que está Um pouco distante Ainda É o seguinte A gente conseguir Que todos os órgãos Coletem informação De maneira padronizada Então a gente iniciou Lá na Secretaria De Meio Ambiente A coleta de dados Com algum rigor Metodológico A partir de setembro E a ideia É que depois A gente consiga Que todos esses órgãos Bombeiro Polícia GCM Também faça isso Para que ao final De determinado período A gente consiga Somar esses dados E analisar Por isso que eu falei Que agora é muito mais Descritivo Exploratório Do que analítico Porque os dados Que a gente tem Refletem a atuação Da Secretaria De Meio Ambiente E não necessariamente O estado geral Dos resgatos de fauna No município Se todos nós Coletarmos os dados De maneira que Possa se conversar Depois a gente consegue Ter uma capacidade Analítica melhor Então o que a gente Tem usado aqui Softwares livres Como o QGIS Que é um software Robusto Com várias possibilidades Não só do ponto de vista De geoprocessamento Mais de análise Geoespacial mesmo Ecologia de paisagem Vários algoritmos Bacanas E a gente tem Coletado numa planilha De Numa planilha Como Excel Ou qualquer outra De modo que Consegue importar Para esse sistema De informações geográficas Então aqui por exemplo A gente tem a planilha Onde tem a data O mês A espécie O nome popular Classe Idade Sexo Evento Estado geral Se tinha marcação E aí a gente tem colunas Das coordenadas De captura E colunas Das coordenadas De soltura No caso Em que houve a soltura Isso a gente importa Para o sistema E consegue analisar O que? O componente espacial A gente consegue Classificar esse dado E aí enfim Aí surge uma infinidade De possibilidades E se a gente conseguir Implantar isso Nos outros órgãos A gente consegue depois Fazer uma análise Bem bacana E tentar entender Determinado grupo Animal está aparecendo Sempre próximo De fragmento florestal Tem determinado grupo De animal Que não está aparecendo Próximo de fragmento florestal Ele está aparecendo Sempre nas áreas centrais Determinado espécie Está sempre vinculado A corpos d'água Enfim A gente consegue analisar E adotar medidas E no caso De ser Serpentes De interesse Saúde pública Ou outros animais A gente consegue fazer A parte de vigilância Ambiental De entender quais São os locais Mais suscetíveis Olha, os bairros Onde a gente capturou Mais jararaca Por exemplo Então demanda ali Um planejamento Para uma intervenção De educação ambiental Com aquelas populações Enfim Isso aqui gera N possibilidades Muito interessantes Tá? Então Eu cheguei mais ou menos À meia hora Da minha apresentação Daqui pra frente Eu vou mostrar pra vocês Quais que foram Os resgates Que fizemos Nesse período Qual período? De setembro de 2021 Até Junho de 2022 Então o que eu estou mostrando aqui São 127 resgates Vamos olhar pro mapa Ao lado esquerdo Aqui do slide Que mostra ali As fitofisionomias A vegetação nativa E o mapa da direita Mostra o que? O perímetro urbano Tá? Então de cara O que a gente está vendo aqui? Que os nossos resgates Da Secretaria de Meio Ambiente Quase a totalidade Dos animais Que a gente Capturou Resgatou Foi no perímetro urbano Tá? E obviamente Isso tem Algum significado E precisa Que a gente Dê uma Uma robustez Nesses dados Pra depois entender Qual que é a dinâmica disso Como que a gente pode Influenciar nisso Positivamente E convencer Os outros setores Do município A pensar A gestão Do meio urbano O planejamento E ordenamento territorial De modo a contemplar Não só As questões urbanísticas Mas as questões De fauna A medida A medida que é um município Inserido No bioma Temos 80% Do nosso território De vegetação nativa Então dá pra ignorar A presença de flora E fauna No planejamento De uma cidade Com essas características Então de modo geral Nesse período A gente trabalhou Com 32 espécies Tá Insetas amarelas Eu tô colocando aqui Animais que a gente Entende de interesse Em saúde Eu já falo um pouquinho Deles pra vocês Mas insetas vermelhas Tá A gente tem Um destaque aqui Bradipus variegatus Que é o bicho preguiça Né Desses 127 Resgates Foram 11 Bichos preguiças De Delfis aurita Aqui que é o Saruê 43 Olha lá Um número bastante expressivo Tá A Edipsas newid É uma serpente Tá Bastante confundida Com jararaca E Eritrolan Pros miliares Uma cobra d'água Salvator meriana E um lagarto Tá Então essas são As cinco espécies Que a gente mais Resgatou nesse período Tá O Saruê O pessoal chama Nome popular Varia muito Não sei se na região Norte Nordeste É Saruê também Pessoal que chama De raposa Saruê Gambá Enfim Tá 43 A maior parte Desses animais A gente resgatou Dentro de domicílios Dentro de imóveis Tá 11 bichos preguiça Bichos preguiça A gente acaba resgatando Eles Quando eles descem Estão se deslocando Para a paisagem Então A maior parte Não é Dentro de imóveis Mas sim Em espaços públicos Tá Em vias públicas Ou muito próximo De vias públicas Duas cobrinhas Que aparecem Muito Mas muito Mesmo Tá Eritrolâmpios Miliares A cobra D'água E essa Dipsas Neuidi Que é a Dormideira Ou papalesma Animal muito Confundido Com Jararacas Tá E o famoso Teiu Teju Tá Lagarto Também Que aparece Com bastante Frequência A gente não vai Analisar Hoje aqui A questão De sazonalidade De cada espécie A gente ainda Quer fechar Um ano De dados Tá Então São cinco animais Mais resgatados Dessas trinta e duas espécies Né A gente entende Aí o saruê Como uma espécie Que a gente precisa Imediatamente Intervir Tá Eu vou falar um pouquinho Pra vocês Porque está muito associada A hábitos humanos Tá De resíduos domésticos E de características Das casas E do ambiente urbano Nosso aqui E em amarelo Pessoal A gente tem também O componente De animais Que tem alguma Relevância Em saúde pública Né Então nós temos aqui Botrax jararaca Jararaca da mata Jararaca comum Botrax jararacu Jararacu Tá Dois perigos De importância De saúde pública Micrunus coralinos Coral verdadeira Coloquei aqui O molossos Essa espécie Tá Pra ser confirmada Pela vigilância Em saúde Mas morcego Existe um protocolo Específico Também Pra encontro De morcegos Em área urbana E aí a gente Precisa de uma Comunicação Com as unidades De vigilância Em saúde Tá Então é mais ou menos Essa é um panorama Geral Assim Dos nossos resgates Né Quanto ao evento Tá Então a gente tem 227 resgates 94 deles Foi Animais Que A pessoa liga Pra gente Fala Ó Tem um lagarto No meu quintal Tem uma cobra Na minha casa Tá Então É bastante Representativo 94 Desses eventos São animais Dentro de imóveis Tá Dentro de imóveis Que eu digo É dentro da casa No quintal da casa Tá 25 Em espaço público É espaço público Vias públicas Praças Tá De maneira geral Esses dois dados Tá Dentro de imóvel Espaço público Eu entendo que são Os que mais refletem Uma realidade mesmo Tá Vocês vão entender Por quê Porque ó Conflito com domésticos Atropelamentos São animais Que muitas vezes Não são atendidos Por nós Na secretaria Muitas vezes Eles são já levados Pra polícia ambiental Porque o animal Já tá ferido Ou debilitado Ou são levados Pro centro de peagem De animais Silvestres Tá Então esse nosso número Não reflete Com certeza Não reflete O número De animais Que estiveram Em situações Conflituosas Com domésticos Ou o número De animais Atropelados No município Tá Dentro de automóvel Nós tivemos Algumas ocorrências De falarem Olha Tem um lagarto No meu carro Tem uma cobra Dentro do capô Do meu veículo Tá Isso Acontece Entrega voluntária Esse número Um Tá Ele tá aqui Perdido mesmo Porque nós não recebemos Animais Tá Pessoal Nós nem podemos Fazer essa recepção Tá De um animal Debilitado Isso fica Sobre responsabilidade De empreendimento De fauna Como setas Mas foi uma coruja Que entregaram O nosso setor E a gente deu Um destino posterior Para um setas Tá Aqui pra ilustrar Essa questão Dos eventos Que eu mencionei Pra vocês Então Aqui em cima À esquerda É o nosso Guaxinim Ou mão pelada Um animal Característico Dos ecossistemas De manguezal Um animal Que veio a óbito Por ataque Por cães domésticos Então Infelizmente Essa é uma realidade Que os nossos dados Não refletem Com certeza A Isabelle Mais pra frente Se ainda não tiver Muitos dados Isso vai aparecer Cada vez mais Porque é bastante comum A gente ter A investida De animais domésticos Em animais silvestres Esse animal Infelizmente Veio a óbito Aqui no centro Em cima É onde O Delfi De Delfis Aulita O Saruizinho Atropelado Então a gente vê Que o adulto Aqui A mãe Foi a óbito Mas a gente Tinha aqui Os filhotinhos Já No estágio Precoce Tiveram que ser Destinados Os animais Estavam vivos E animais Que aparecem Aqui Como esse Carcará Dentro Da casa Da pessoa Esse Nectíbios Griseus O Mãe da Lua O Urutal No mercado Então acontecem Situações Assim Cobras Dentro da casa Das pessoas É muito comum Isso tem Muita sazonalidade Também Bichos Preguiças Então são situações Atropelamento Interação Com animais Domésticos Dentro das Residências Nas vias Públicas E dentro De comércios Também Como esse bicho Estava aqui Em cima De uma placa De fraldas E o pessoal Estava ali Todo mundo Surpreso Porque é um animal Bastante difícil De ver na área urbana O Mãe da Lua Aqui em algumas outras situações Como um animal Dentro do automóvel O indivíduo ligou Para a gente E falou Cara, tem um lagarto Dentro do meu carro E de fato Tinha mesmo Não sei Em que contexto Que isso ocorreu A gente tem aqui embaixo Um galetes cuja Um furão Dentro de um veículo Também Do capô de um veículo A gente tem animais Sendo encontrados Essa aqui A Viviana Fonseca A bióloga Se aposentou Na Secretaria de Meio Ambiente Colega nosso Trabalhou muito com isso Quando a gente tinha Menos condições ainda Do que tem hoje A guerreira Então Bichos preguiça Em áreas públicas E animais que aparecem Na faixa arenosa Incluindo serpentes A gente está no município Litorâneo Então animais aparecem Na faixa arenosa Na área da praia Inclusive serpentes O pessoal se assusta Um bocado Bom Quanto ao grupo De animal Aqui só para ilustrar Então quanto à classe A gente Desses 127 Foram 61 mamíferos 54 répteis E 12 aves Eu considero Que esse número De aves É subestimado Da realidade municipal Porque muitas das aves Elas são As situações São Assim Num período Reprodutivo Os filhotes Que caem dos ninhos Alguém pega Para cuidar em casa Ou aves Que colidem E aí já vão Diretamente Para um empreendimento De triagem E reabilitação Então aqui Para nós Mamíferos E répteis Reflete bastante Uma realidade Aqui Interessante observar Que apesar do número De mamíferos Resgatados Ser maior O número De espécies Foi maior Para os répteis Teve aquele slide Que eu mostrei As espécies A gente tem mais espécies De répteis Resgatadas Do que espécies De mamíferos Apesar de Os mamíferos Contribuírem Com a maior parte Dos nossos resgates E aqui tem Um bicho preguiça Um bairro de gatos Com um filhote A gente fez a translocação Desse animal De uma via pública Para um fragmento Florestal Aqui um lagarto Alvator mediano E aquele Nictibius griseus Lá O mãe da lua Que estava no mercado Só para ilustrar Para vocês Os três grupos Bom Então de mamíferos Que aparecem Com certa frequência A gente tem O bicho preguiça O saruê Tá Tamanduá tetradáctila Aparece Com alguma frequência Também Tá Coindospinosus Que é o oriço Aparece bastante No grupo dos répteis Já comentei O teiu Cobra d'água Dormideira E várias outras espécies De serpentes A gente tem Uma diversidade De serpentes Bastante considerável Aparecendo Na área urbana E uma diversidade De aves Também Tá Eu não comentei Mas só uma rápida digressão Aqui pessoal Por que que não tem Nenhum animal marinho Aqui sendo que a gente Tá falando Do município Litoral Aqui em Peruíbe O resgate E reabilitação De animais marinhos É desempenhado Por instituições Bastante específicas Que atuam No âmbito De um programa De monitoramento De praias Que está relacionado A uma ação Da Petrobras Então existem Por exemplo O Instituto Biopesca Faz todo o monitoramento Da faixa arenosa E eles que são responsáveis Por fazer O recolhimento Das carcaças E o resgate E reabilitação Dos animais Que encalham vivos Por isso que a gente Não contempla aqui Os animais marinhos Aqui eu coloquei Só pra ressaltar Um componente De vigilância ambiental 43 minutos De vigilância ambiental Que é o seguinte Desses 127 resgates Pessoal 41 foi de serpentes Eu considero Esse número interessante E o que que a gente Observa Que o pessoal Tem uma Não sei se na região De vocês é assim Mas aqui o pessoal A tendência É matar o animal Então a serpente Aparece O pessoal Não quer saber Se é peçonhento Se não é peçonhento A maior parte Das pessoas Vai matar Esse animal E o que eu tenho Percebido É que quando a gente Consegue responder Rapidamente Ao acionamento Então a pessoa Liga E rapidamente A gente chega Ao local Essa pessoa Se aparecer novamente Uma serpente Na casa dela Ela vai acionar E se algum vizinho Passar pela mesma situação Ela vai falar Olha, pode ligar Que eles vêm Porque muitas pessoas Tiveram alguma experiência Negativa De tentar um suporte Tentar um contato E não conseguir Não saber como lidar Com aquela situação Não ter informação E acabar achando Que a solução É matar o animal Então quando a gente Consegue responder De maneira rápida A esses acionamentos De maneira eficaz A gente também impede Que esses animais Sejam mortos E isso no caso Das serpentes Eu tenho visto resultados Muito positivos Daqui no município De eles perceberem Que a gente está Indo ao local mesmo E eles têm acionado Bastante a gente Mas o que é legal Que dentre O número de espécies De serpentes Algumas são Peçonhentas De interesse de saúde pública Aqui em cima Eu coloquei A cobra d'água A retrolampos miliares A espilota espilata A canidana A gente tem aquela Dipsas dormideira Várias quirônios Cobra cipós E aqui embaixo A gente tem as três espécies De importância de saúde pública Que ocorrem no Peruíbe Então a gente tem Um elapídio Que é a micrubus coralinos Essa coral de padrões monadais Aqui com acidente Neurotóxico E a gente tem Um acidente botrópico Possível aqui Com esses dois representantes De bótropos A bótropos de jararaca A bótropos de jararaco sul Então quando a gente Começa a entender Aonde Em quais bairros Em quais situações Que esses animais aqui Coral verdadeira Jaracas estão aparecendo A gente começa a entender Também quais populações Estão mais suscetíveis A um acidente ofídico Que a gente consegue Talvez agir De maneira A prevenir Esse acidente Por meio Da educação ambiental Com as pessoas Por meio De uma maior Atenção Na maneira Como que Está se dando A ocupação Daqueles ambientes As características Dos domicílios E tentar Intervenir Intervir nisso Para prevenir A ocorrência Desses acidentes E cada acionamento Para a serpente Especificamente É uma oportunidade De fazer uma educação Ambiental Em loco E isso tem sido Bastante Bastante Efetivo Uma mensagem Quando ela percebe Que você Que você Dá atenção A demanda dela Que você Se preocupa Com o que está Acontecendo ali Que ela precisa Da sua intervenção Ali você vai E faz essa intervenção De maneira solucional Para a dona dela Ela se sente satisfeita O animal Garante a proteção Do animal E a coisa Flui Muito bem Por isso que a gente Está nessa estratégia De tentar Tentar fazer Essa gestão Para que a gente Responda prontamente Porque a gente Reconhece as limitações As limitações Da polícia ambiental Do corpo de bombeiros Esses órgãos Muitas vezes Estão empenhados Em diligências E não vão conseguir Acionar Responder prontamente Tá bom? Um breve comentário O que a gente Fez nesse Nesse caso aqui Eu peguei Aqueles pontos De resgates De fauna Dos 127 Resgates de fauna E fiz Um algoritmo Lá do QGIS Que calcula Como se fosse Um índice De agregação Dos pontos Ou seja Onde tem mais pontos Próximos uns Dos outros A gente tem uma Coloração mais quente Aqui nessa imagem E o que eu percebi Isso aqui É algo exploratório Mas o que a gente Percebeu Que aqui onde está Essa maior Agregação de pontos Quando a gente Olha pra esses pontos Que estão aqui Agregados Quase 90% Deles É de Saruês E essa região Coincide justamente Com a região mais central Do município Que é onde a gente Tem diversos comércios Hortifrutis A gente tem Padarias Restaurantes Onde a gente tem O centro mesmo Da cidade A questão A questão de maior Produção de resíduos E maior quantidade De resíduos Em lixeiras Bem ou mal Acondicionados Nas vias públicas Então esses animais Os Saruês Eles estão Assim Em busca Eles encontram Abrigo e alimento Na cidade Então assim A maneira como O ser humano Lida com os resíduos É muito importante Para prevenir Alguns conflitos E os Saruês A gente percebe Que as pessoas Quando tem Algum Acondicionamento Inadequado Em casa Do lixo Vamos usar o lixo Entre aspas Aqui Ou tem animais Domésticos Eles deixam ração No período noturno Nos potes Esses animais Passam a frequentar Aqueles domicílios Usufruir Dessas condições Se tiver um abrigo Propício No forro Elas vão utilizar Esse abrigo Então muitas vezes No caso de Saruês Quando as pessoas Nos relatam Que tem um abrigo Que tem um animal Frequentando A gente recomenda Algumas medidas De manejo Que é Olha Tira a ração Dos animais domésticos Dos potes No período noturno Reveja como você Está condicionando Seus resíduos domésticos Muitas vezes Isso já dá um resultado Porque o animal Estava ali Transitoriamente À procura De alimento Outras vezes O animal Está abrigado Mesmo No forro do imóvel Enfim Ou é encontrado Acuado Em alguma parte Da residência E a gente vai E faz a captura Tá? Eu estou Ao final Aqui pessoal Já já Eu passo a palavra Para a Isabelle Mas aqui Para fazer Uma Exposição Para vocês Nesses 127 Resgates A maior parte Da nossa atuação Foi de animais Saudáveis Que a gente Considerou Imediatamente Aptos À soltura Ou seja Animais Que estão Nessa situação Um bicho Preguiça Que desceu Da árvore E está Numa calçada Numa via pública Um lagarto Que entrou No quintal De alguém Uma cobra Que apareceu No quintal De alguém Esses animais Não estão Lesionados Não estão Com uma alteração Comportamental Estão ali Transitoriamente Não são animais Que estavam No cativeiro Então a gente Faz essa avaliação Preliminar E escolhe Um local Bacana Para retornar Imediatamente Esse animal À natureza Uma translocação Mesmo A gente tira Da paisagem urbana E leva Para um lugar Distante Dentro de alguma Dessas fitofisionomias Nativas Esses dois números Aqui Debilitado 14 Óbito 4 Também Subestimam O número De animais Vitimados No município Porque a Secretaria De Meio Ambiente Não recebe Animal Vitimado Então esses animais Que as pessoas Encontram Vitimados Muitas vezes Esses acionamentos Nem chegam Para a gente Esses animais Vão direto Para os setas Ou alguém Pega o animal Atropelado E leva No pelotão De polícia Militar Ambiental Então veja Que os nossos dados Eles não refletem Verdades E dificilmente Vão refletir Por isso que é importante Conversar com todo mundo Que faz resgate Que a gente fala A gente fala No município Aqueles Entes Dispensados De autorização Para sincronizar Essa compilação De dados Com algum rigor Metodológico Para que a gente Possa depois Juntar tudo isso E olhar E aí sim Quando a gente Olhar para tudo isso A gente conseguir Extrair alguma Informação valiosa Que pode ser Revertida em alguma Ação de fato De gestão Ou de planejamento E aí Um comentário Que eu faço É o seguinte Até o ano passado A gente não tinha No município Um centro de triagem De animais silvestres Então o que acontecia Esses animais Encontrados Órfãos Debilitados Vitimados Por qualquer meio Que seja Eles não tinham Destino local Esses animais Tinham que ser Translocados De Peruíbe Por exemplo Para Cubatão Que está quase Do lado de Santos Deslocados Pela Polícia Militar Ambiental Que está empenhada Numa diligência policial Com duas viaturas Para cobrir Três municípios Por exemplo Então esses animais Eles tinham Um destino Que muitas vezes Não era bacana Porque essas instituições Também não tinham Condições Não tem condições Adequadas Um corpo de bombeiros Um pelotão De polícia ambiental Ou a Secretaria De Meio Ambiente De manter esse animal Até que ele vá Para uns setas Em outro município Isso é muito difícil Os animais Acabam indo a óbito Mesmo Antes de chegar No destino Então A Isabela Que vai entrar agora Na sequência Com a palestra Sobre os setas Isso para a gente Aqui dá um alívio Tremendo Porque hoje Se tiver um animal Debilitado No município A gente consegue Pegar esse animal E destinar ele Rapidamente Para a equipe deles Que vai proceder Com os cuidados Médicos veterinários Com toda a avaliação Então A gente tem muito mais Perguntas Do que respostas Ninguém está aqui Querendo ensinar Nada para ninguém Pelo contrário Essa é uma oportunidade Até de expor O que a gente está expondo Aqui Para que alguém Em algum momento Fale Você já pensou nisso Você já olhou Por essa perspectiva A ideia é compartilhar Conhecimento Eu vou finalizando Por aqui Mas antes Não sei se todo mundo Conhece A gente tem duas resoluções Do Conselho de Biologia Sobre a atuação Do biólogo Que é a resolução Número 301 De 2012 Sobre captura Contenção Marcação Soltura E uma resolução Que é a 526 De 2019 Sobre manejo Pesquisa E conservação In situ Para os colegas biólogos É bacana Dar uma olhada Na regulamentação Da profissão Nessas resoluções Para vocês entenderem Como é que o biólogo Pode atuar Quais são Os parâmetros técnicos O que é preconizado Além de todo O outro Ordenamento jurídico E normativo Sobre a questão De fauna Tá bom Eu tenho muito pouca experiência Nessas atividades ainda Mas a gente está Se dedicando Para ver esses bichos Não tendo Suas populações Impactadas Tão negativamente Nesse bioma Que é um dos mais Ameaçados do planeta E a gente espera Convencer Os nossos pares Aqui no município Secretarias de obras Secretarias de planejamento A olhar para a cidade Com outro olhar Um olhar que Entenda a gestão Do meio urbano Que não é só O meio urbano A estrutura urbana De fato Tá É isso pessoal Eu vou deixar De compartilhar Na tela Isabelle Você entra Na sequência Aqui Tá Muito obrigado Tiago Depois a gente Volta aí Para a rodada Aí das perguntas E aí Então Agradecer Mais uma vez Mais obrigado Segundo Nesse segundo Passar a palavra A Isabelle Nunes Para que ela possa Pegar Além de fazer A apresentação Dela No final A gente aí Fazer uma rodada Todo mundo Junto Respondendo Ali Vocês dois É lógico E Isabelle A palavra é sua Fique à vontade Vou começar A compartilhar Minha tela Ver se tá Tudo certinho Se já Conseguem ver Conseguem ver Minha tela Já Tela Tá vendo Eu não tô te ouvindo Rogério Parei de ouvir Beleza Agora tô Agora tô Bom Eu vou Eu vou começar A falar um pouquinho Então O Tiago Na verdade Também Eu quero agradecer O Tiago O Tiago Me convidou Pra participar Aqui junto dele Que na verdade A gente Meio que trabalha Em parceria Já há algum tempo Tentando resolver Na medida do possível A questão da fauna Silvestre Dentro do município E E aí O que Ele Algumas coisas Da minha palestra Ele já tinha até passado Então Eu não vou repetir Mas eu dou Alguma Lembrada No momento Eu vou começar A falando um pouco Sobre o histórico Antes da gente Chegar no centro De triagem Como ele acabou A palestra dele Falando da dificuldade De encontro Pra esses animais Intimados Então Eu vou começar A falando Vocês estão Viram meu slide Mudando já? Aí Foi Qual é o histórico Então Antes dessa criação Dos CETAS Então Só pra Já Situar vocês Os CETAS O centro de triagem Ele completa O funcionamento Então A gente está Há dois meses Funcionando Mas antes Do funcionamento Dos CETAS Como o Thiago Já bem Mostrou E essas ocorrências Aconteciam Então Como você já Me apresentou De animais Desde a minha Formação E Fui funcionária Fui bióloga No aquário De Peruíbe Durante muitos anos Desde 2009 Até De 2009 A gente Só deixamos As janelas De áudio E de vídeo Fechada Pra melhor transmitir O sinal teu Tá Beleza O pessoal Que o YouTube Está acompanhando Se você quiser Abrir o YouTube No teu celular Pra acompanhar Fica à vontade É Eu pensei Que eu estava Travada Bom Mas e aí Todas essas ações Então Essa experiência Que a gente teve Ao longo De muitos Anos De trabalho A gente Sentiu A necessidade Simples Da sociedade Civil E queria A gente achava Que tinha que ter Se feito Alguma coisa Até por conta Do que o Thiago Já falou De agilidade No atendimento E melhorar O atendimento Fundamos O Instituto Ambiente Da continuidade Então eu coloquei Eu fiz uma linha Do tempo Assim Bem rapidinho Não vou me Estender muito Mas A nossa fundação Em janeiro de 2020 O nosso CNPJ Mesmo Nossa constituição Certinha De pessoa jurídica Ela foi emitida Só em junho De 2020 E aí Nesse ano A gente ficou Meio que só Escrevendo projeto E captando Até recurso Também Mas sem Nenhuma atuação Na verdade Ainda trabalhando De certa forma Receita ação Específica Pela instituição Em janeiro De 2021 Nós fizemos Ofícios Então Meio que Nessa Então a nossa A gente assinou O acordo de cooperação Em maio Do ano passado E em junho A gente já começou O início Da reforma Obter todas As autorizações Para o funcionamento Correto Legal Do centro De triagens Então o nosso Centro de triagens É o CETAS Jureia Peruíbe O CETAS Então como eu Comentei com vocês A gente Hoje Completa dois meses De funcionamento E o que Que é o centro De triagens Então o Thiago Ele falou Até agora Da questão Para poder dar Uma melhor Transmissão Nós aqui No No Zoom Estamos Conversando Normalmente Né Mas eles Fazer a Transmissão Do Zoom Para o YouTube Está dando Alguma incompatibilidade Na plataforma YouTube Por conta Da internet Manaus Tá Só para você Vai então Bom Desculpa Então pessoal Se pulei Alguma coisa Mas depois No final Vai ter o contato Lá Que vocês Precisarem Eu vou estar disponível Tá Então Tranquilo O Thiago Ele comentou A questão Que eles Que é o que eles Desempenham Né Que é o Maneiro Para cima O que é Importante Assim Eu ressaltar Que isso Ele não É Autorização Da Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente Do Estado Ela Não é a única Que a gente Precisa Né Então A gente Ainda Assim Precisa Ter o cadastro Técnico Federal Dentro Do Ibama Né A gente Não só Os profissionais Envolvidos Nos atendimentos Né Como os biólogos Veterinários Mas o Instituto Também Ele tem um cadastro Técnico Federal As ARTs Que eu coloquei Aí A anotação De responsabilidade Técnica Dos biólogos E médicos Veterinários Para o CRMV Eles ainda Eles também Também é necessário A emissão De uma certificação De regularidade Que é o Instituto Tem que estar Regular junto Ao CRMV De São Paulo Além de outros Documentos Outros protocolos Que são necessários Para a gente Solicitar Que a gente Precisa apresentar Para começar A fazer esses Atendimentos Acho que por isso Que a gente já consegue Perceber Esse tempo Né Esses dez Meses Que levaram Para a gente conseguir Desde o início Das nossas autorizações Até o final Então Vocês também No slide anterior Eu mostrei Que são três Autorizações A gente precisa Primeiro solicitar Autorização prévia Depois de um tempo A gente recebe A gente solicita Autorização De instalação E só depois A gente consegue Autorização De uso e manejo Que é quando Efetivamente A gente pode Receber os animais Então Eu posso Dar entrada lá Eu dei entrada Em junho Em junho Eu já tinha Autorização prévia Mas isso Mas isso Não significa Que eu possa Receber Nenhum tipo De animal Tá Então Por que que eu falei Que no Estado de São Paulo Né A Secretaria de Infraestura No Ambiente Acima A gente tem Um sistema Que é O CIGAN Que a gente fala Que é o sistema Integrado De gestão De fauna Silvestre Então Eu não sei Se vocês conseguem Acho que não conseguem Ver meu cursor Né Mas tem aqui Um campo Empreendedor Então Nesse campo Empreendedor Eu vai ter lá Qual é o empreendimento De fauna Que você tem Né Então Se eu fosse Um zoológico Se eu fosse Um criador Eu ia ter lá O meu empreendimento No caso O nosso empreendimento É um CETAS Né Então O CETAS Ele tá cadastrado Então Dentro desse sistema É onde a gente Solicita autorização E é onde a gente Vai fazer toda a gestão Né Dos animais Que entram No centro de triagem E o que que acontece Com ele depois Então Aqui é só Pra mostrar pra vocês Como é esse sistema Internamente Né Então Aqui vocês vão ver Que no campo No canto esquerdo Né Tem autorizações Fauna Equipe Instalações Recintos Plantel Toda a estrutura Que a gente tem Dentro do sistema Do sistema De gestão Né E aqui nesse campo Maior Que vocês vão ver Que tem um quadro Maior Com lapisinho Né São as espécies Que a gente Que a gente atende Elas tem que ser Cadastradas Dentro desse sistema Né E aí A gente cadastra A espécie Depois eu vou Falar direitinho O local que ela fez E o estado Que ele chegou E depois a data Da saída também Então esse Dentro do sistema Eu autorizo Tanto o funcionamento Do empreendimento Quanto os animais Que eu vou Atender Eu já vou Explicar melhor Para vocês Então Só para Ilustrar Para vocês Esse O Thiago Colocou Da estrutura Né Do atendimento Então essa É a nossa estrutura Também Inicial Né Para o atendimento Da fauna vitimada Então essa É uma vista aérea Dessa área Que foi cedida Pela Prefeitura Então a gente Tem no prédio Aqui da frente O setor Administrativo De educação Ambiental Biblioteca Específica Por exemplo Ela é um É um fator Necessário Né Então a gente Tem aqui nessa sala As salas dos técnicos E como o Thiago Fizou bem Na questão da educação Ambiental A gente também Acredita Que não Se a gente ficar Só no resgate Dos animais Sem ter uma ação Integrada Educativa A gente vai ficar Enxugando o gelo Né Então a gente fez questão Que tivesse Um espaço voltado A educação ambiental Para que a gente Pudesse receber escolas Para que a gente Conseguisse fazer Cursos Capacitações E até também Voltando Na questão Do nosso plano Né Que o Thiago Já comentou Um pouco Na questão Dos treinamentos Né Então de repente A gente A secretaria Ela tem um efetivo Pequeno Mas ela tem um técnico Que é capacitado Né E aí talvez A gente conseguindo Estruturar bem Essa Essa nossa rede De Essa nossa rede De resgate A gente tem um espaço Para fazer treinamento Capacitações Para Para o melhor Atendimento E aí A gente tem As outras estruturas Relacionadas Especificamente Ao atendimento Dos animais Né Esses dois telhadinhos Aqui debaixo Que são recintos De reabilitação Recintos Para treinamento De voo E O básico De ambulatórios Veterinário Né Biotério E salas De estabilização Tá Então essa área Toda Ela tem Aproximadamente 3.500 metros Quadrados E esse fragmento Também Essa Essa vegetação Aqui Mas a densada Também faz parte Dos centros de triagem O que é bacana Até para a reabilitação Dos animais É um local Abrigado E onde a gente Tem os nossos Viveiros Para aves Principalmente Então a nossa equipe Também não é Uma equipe Muito grande Mas é Suficiente Por enquanto Nós temos Dois veterinários Que revezam Nos atendimentos Dois biólogos Responsáveis No momento A gente tem Quatro estagiários Só para o Atendimento Os animais Que atuam Junto com a gente No manejo Dois voluntários Que atuam Em outras Esferas Outros projetos Que a gente desenvolve Um funcionário De manutenção E um funcionário De apoio Além desses Desse Dessa estrutura A gente já conseguiu Montar uma rede Bacana De veterinários Especialistas Aí como o Thiago Já falou Tem a diferença Mas a gente Difere Nisso O Thiago Acho que o menor Número dele Foi De aves Atendidos O nosso É o contrário Répteis E mamíferos E mamíferos Eu coloquei Aqui Então Total de Atendimentos Até dia Primeiro de junho Precisava fechar o número Então Em dois meses De funcionamento Do centro de triagem Nós já atendemos 101 animais Até dia Primeiro de junho Tá Tudo certo Eu queria fazer Uma intervenção Aqui Porque assim Dá uma flutuação Muito forte Do sinal De internet Algumas pessoas Já tem Alertado a gente Pelo menos 15 minutos Aqui Pelo que eu estou Acompanhando No youtube Que eles Não estão Recebendo O sinal Pleno E aí O que Que eu estou Pensando Aqui Para que Não tenha Prejuízo De Vamos ver Se do evento A gente Das duas Umas Interromperia Aqui Porque agora Mesmo Aqui Eu estou Com o youtube Aberto Aqui E monitorando Isso E o youtube Está completamente Travado Entendi Será que Eu me vejo bem Vocês estão Me ouvindo bem Sim Eu Nós dois Aqui Não é Não é Sua conexão Bem o que Jimmy Acabou de falar Não é Sua conexão Não Tá Isa É Conexão É O canal De retransmissão Zoom Youtube Tudo